Na sessão de hoje eu abordei um pouquinho a questão do, em primeiro lugar, uma indicação para o prefeito, para a secretária de educação, quanto a questão de adaptação de banheiros às pessoas com necessidades especiais nas escolas do município. A gente sabe que é uma lei federal que já exige isso, que pelo menos 10% dos banheiros tenham uma adaptação às pessoas com necessidades especiais. Então eu peço ao secretário que atente para essa questão, se possível pelo menos um banheiro em cada escola, que forneça essas condições para as pessoas que têm necessidades especiais, que vai desde um cadeirante, até de um idoso, não precisa ser necessariamente só um aluno, às vezes um professor, um servidor, que as escolas que não tenham esse benefício, que seja colocado. A gente já tem situação, escola municipal que tem aluno cadeirante, que enfrenta essa dificuldade. Então quem vive isso sabe o que é. Às vezes parece uma coisa simples, mas é importante. E a segunda indicação que eu faço, uma sugestão à Secretaria de Assistência Social, que verifique a possibilidade de termos no município o CREAS, nós temos o CRAS. O CRAS é aquele centro de referência que visa as medidas mais de prevenção, aquelas situações das pessoas em vulnerabilidade social, em estado de abandono, de violência. Então você cria programas para evitar, para prevenir isso, para fomentar atividades, como as oficinas, os projetos. Já o CREAS, ele visa já atender aquelas pessoas que já foram vítimas, que já sofreram. Então, digamos assim, o CREAS é o pré, e o CREAS atende o pós. Então, por exemplo, cidades de até 21 habitantes não são obrigadas a ter isso, mas não quer dizer que não possam ter. Varia de cada município estudar a possibilidade. Então eu entendo que com a criação do CREAS, a gente poderia fomentar mais convênios com o Poder Judiciário. Por exemplo, tem a questão da oficina de pais e filhos, que o Poder Judiciário promove, para a questão de ouvir também as vítimas de violência doméstica, de ouvir também os infradores para dar um suporte, para que não torne a acontecer. Tem as pessoas que são vítimas de abuso sexual. Enfim, com o CREAS poderia fomentar isso. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade que está doente, em vários sentidos, quanto à questão psicológica, talvez seja o mal do século, porque aflige todo mundo. A gente vê todos os dias barbaridades que acontecem, situações. Então, muitas vezes a vítima precisa de um acompanhamento depois. Então isso ajudaria. E por fim, quero aproveitar o espaço aqui. Algumas semanas eu fiz uma indicação cobrando ao diretor regional da Energisa, que fornecesse melhorias aqui para a distribuição de energia da nossa cidade, com as constantes quedas. Então a gente percebeu que a Energisa, na semana que passou, praticou alguns atos de melhoria, com substituição de postes, remanejamento de cabos. Então agradeço aqui a Energisa, espero que contribua de alguma forma, porque da mesma forma que a gente cobra, quando são feitas alguma coisa, cabe a gente também reconhecer e agradecer. Muito obrigado.